Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Culinária da EDI. Hoje eu vou trazer pra vocês a receita do pão rústico com fermento natural de Cristo. Eu já tenho a receita do pão rústico que eu coloquei esta semana, mas como me pediram com fermento natural de Cristo, eu vou apenas passar a dica pra vocês. Você reforma o fermento e vai usar 500 gramas de trigo, 5 gramas de sal, 300 ml de fermento, 100 ml de água morna. Mistura todos os ingredientes e coloca pra descansar em torno de 12 horas, 10, 12 horas. Deixa os pães modelados crescerem em torno de 2 horas. Aí você faz os cortes nos pães, ou com uma faquinha bem afiada, ou com uma tesoura. Antes, 30 minutos, aqueça a forma que você vai assar os pãezinhos. Em forno a 250 graus. Coloque os pães para assar por 20 minutos tampado e 20 minutos destampado. E este é o resultado do nosso pão delicioso com fermento de Cristo. Eu fiz em forma de baguete. Beijos no coração. Fiquem todos com Deus. E qualquer dúvida, é só perguntar que eu estarei respondendo. Tchau!